Bom dia, Cidade. Apoio, CEMED, Centro de Medicina Diagnóstica e... Rádio Princesa, há 55 anos, a marca da credibilidade. Bom dia, bom dia! Vagas para operador de áudio, você quer trabalhar aqui na Rádio Princesa como sonoplasta, como operador de áudio, tem noção aí de internet, enfim, de mídia social? Dá uma chegadinha aqui na Princesa, traga seu currículo, vem trabalhar com a gente, vai ser um prazer receber você. Então, vaga aí para rapazes, moças, enfim, os interessados e interessadas em trabalhar aqui na Rádio Princesa. Duas vagas abertas aí para trabalhar como sonoplasta, como operador de áudio, operador de mídia. Deixa eu ver aqui bem certinho o que o Admir colocou aqui. Tem que ter mais que 18 anos, carteira de motorista, é bom também para poder dirigir os carros aqui da rádio, conhecer rede social, conhecer informática. Então, traga o currículo aí, tá, gente? Vem para a Rádio Princesa trabalhar com a gente aqui. Olha, moradores da linha Serrinha vivem sem energia elétrica em suas casas. Ainda hoje tem gente nesse quesito aí, a Mauri Pereira. Conta para nós aí, Mauri. Alô, meus amigos da Rádio Princesa. Estamos aqui na Serrinha, perto das piscinas do Lírio Tronco, do camping do Lírio Tronco. Muita gente morando aqui, né? Tá uma cidade aqui. Mas ainda tem gente, em pleno 2022, à procura de energia elétrica para a sua casa. Essa é a história do seu Assis Piccoli, que depois do tornado, em 2015, teve a casa destruída na cidade e veio morar aqui. Tudo bem, seu Piccoli? Tudo bem. Coloca mais pertinho. Isso. É isso, mais ou menos? É isso, hein? Deu o tornado, destruiu sua casa. No outro dia eu estava aqui, né? No outro dia o senhor estava morando aqui na Serrinha. Comprou de quem essa casa? Essa casa eu comprei do Antônio Rubas. Antônio Rubas. É. Quando o senhor chegou aqui não tinha energia elétrica? Não tinha energia elétrica. Está ligado, Drabicho. Mas vinha do poste? Uns quatro meses depois já desligaram. Desligaram. E o senhor, então, em 2015, vai fazer sete anos? Sete anos. Que o senhor está aqui com a sua esposa? Estamos, sim. E o poste de energia elétrica, olha só, gente. Todo o fio, toda a extensão que leva lá para outras moradias. Nós estamos, quero ver, 10 metros, 20 metros da porta da casa. Tem luz no poste? Tem energia no poste? Tem energia. Tem energia? Tem energia. Tem energia. E o senhor está tentando colocar energia aqui na sua casa. Vamos mostrar o padrão de luz aqui. Quanto tempo o senhor colocou esse poste aqui, padrão de luz? Faz uns quatro anos e meio. Quatro anos que você posta aqui. É. Quatro anos que você posta aqui. E o senhor foi procurar ajuda de quem? Eu fui direto no fora procurar o promotor. O promotor falou assim, ó. Daqui 30 dias, ou resolve lá, ou fica todo mundo sem luz, ou liga a luz para você. E está hoje, até hoje, quem? Quanto tempo faz isso? Isso faz quatro anos já. Quatro anos que o senhor vai procurar. É. E daí, tá, os outros continuam com a luz igual. Principalmente o dono do loteamento e outros caras. Aí tem luz. Só eu aqui que não tenho luz e os vizinhos aqui. Quantos vizinhos tem mais ou menos aí? Vamos caminhando. Tem uns 15 vizinhos aí que não tem luz mais ou menos. 15 vizinhos aqui próximo do senhor, que não tem energia elétrica. É. E eu tenho duas casas, duas casas de escritura. Pago, água, luz, IPTU, tudo, tudo assistendo. E iluminação pública e não tem luz. O senhor paga iluminação. A água. Só tem escritura da casa tudo? Tem tudo aí. Tá tudo certinho. Quero pôr tudo na justiça agora, sim. Tudo aí. E aí, como é que vocês têm gerador, né? Eu vi na matéria que vocês publicaram. Vamos lá? Eu vou mostrar aí. Vamos lá? Vamos mostrar o gerador. Não tem o que fazer, né? Como é que é o nome da sua esposa? Maria Doralina. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, você aí? Tá, tudo bem, dona Maria. Até ela faz inalação de noite, dona gerador. Não tem o melhor porque tem um lugar que... Rosa escritura, os dois terrenos. Esquisito. Eu tô dois terrenos com duas casas aqui e não tem luz. Olha só, gente. Cartório de registro e imóveis da Comarca Chancherê. E empreendimentos imobiliários, serrinha limitada, tal, tal. Tá aqui tudo certidão de... Tudo que precisa, olha só. Tá completo. Os IPTU que foram pagos virem pra cá pra ela ver. Olha só, gente. Tudo completo. Deixa ele que eu vejo. Esse aqui, olha só. Precibo. Tudo certo. Ó, esse aqui é o empreendimento que nós temos, que mesmo que não tenha habite. Habite. Nem que não tenha habite. Deixa eu colocar na... Nem que não tenha habites. Nós temos direito na luz da casa. Da casa. Depois já tem uma. Por causa disso, não tem o que fazer. Sim. Então tá aqui todos os documentos de dois terrenos, duas casas. Essa é outra casa, tem por lá debaixo ali, que eu comprei faz tempo, pra dar pra uma sobrinha minha... Que não tem luz também? Vim ajudar nós. Não tem luz. Não tem luz também? Ela ia vir do Obelite pra morar perto de nós, pra ajudar. Aqui, seu Maurício, ó. Eu quero ver a luz na geladeira depois, seu Pico. Ah, eu vejo já. Aqui, ó. De noite ela faz inalação. Tem que fazer inalação, que eu já dou de energia. Gente, tem encabimento uma coisa dessa? Você que tá assistindo eu agora, na Rádio Princesa, tem, olha só, gerador dentro da sala. Aí vai, é diesel? É gasolina. Gasolina. E aí liga pra fazer inalação. A sua esposa faz inalação? Toda noite. Olha só. Aparelho de inalação. Eu, o Hotmail, faço também. Também faz, também? Ah, não anda bom, né? Tá aqui. Um problema de diabetes faz muitos, né? Diabético. Diabético? É. Você quer ver minha geladeira? Eu quero ver a geladeira. Me dá o microfone que o senhor... Olha só a geladeira deles aqui, gente. Olha a geladeira deles. Em 2022. Salame. Uma mandioca. Feijão. Tem aqui na panela. Olha o arroz aqui, ó. Você não deixar aqui. Tá. Você vai ter que buscar gelo hoje, né? Lá na minha irmã. Onde que ela mora? Lá no bairro Matinho, perto do postão ali. O senhor vai quantas vezes pra buscar o gelo? Ah, por causa de dois dias, um dia e meio, tem que ir lá buscar gelo. Tem que ir lá buscar gelo. É. E aí vocês mantêm a comida de vocês aqui dentro dessa caixa ainda. É, pra não estragar. Pra não estragar. E aqui, ó. E aqui? Aqui eu vou escutar você, um radinho, pra carregar o celular. Pra carregar o celular, né? É. Isso aqui foi um amigo meu, que se inseriu, de 220, pra... De 12 vozes... De 24 pra 220. Com o provertor e... E esse é o rádio. É o rádio. Hoje eu escutei você. Se você ligar, pega? Pega. Deixa eu só apanhar aqui, porque ele tá... Tem muita carga. Esse é o problema. Ela tá com pouca carga, né? Olha só, gente. É, tá com pouca carga. Então, assim, o epigol, ele não tem problema. O epigol, ele... A única coisa que ele faz é acabar com o problema. Então, o senhor tomou o epigol, Jorge? O Jorge Luiz, ó. Pro Clube do Sucesso. São 10 e 25 da manhã. Deixa eu ver sua geladeira aqui. E daí eu faço o pão pra mim, Jorge. E a geladeira... Olha só, fogão. É, só fica um pão aí. Olha a geladeira. Olha a geladeira, gente. Pão. Faz pão pra consumir rápido pra não estragar, né? Pra não estragar. Pra não estragar. Pra cada um dos três dias faz pão. Aqui seria o gelo. Tá tudo desligado, não tem nada. Não tem nada de gelo, gente. Então, essa é a vida do seu... Assis Piccoli. E a dona... Maria Doralina. Dona Maria Doralina. Então, o senhor quer uma solução pro problema? E nós estamos aqui pra tentar ajudar o senhor. Mas eu queria... E vão mostrar? Viu? Queria que lhe graça essa luz. Eu vou pagar a luz. Não vou querer luz de graça. Nunca quis nada de graça. Mas é tal história que não existe. É uma meia dúzia sem vergonha que manda na cidade e pronto. Não tem o que fazer. Verdade. Então, vamos ver, pessoal da Decelte aí. Vamos ajudar. Vamos ver o que tá faltando. Vamos ajudar seu Assis. Quantos anos o senhor tem, seu Assis? 66. 66. Sua esposa tem quantos anos? 69. 69? 69. 69. Vocês vivem sozinhos aqui, os dois? Só nós dois. De noite... Eu tenho essa... De energia. É. Energia solar. É. É, umas nubes da gente que eu comprei no Paraguai. Pra poder de noite... Tem uma luz. Tem pelo menos uma luz decente pra poder. Decente, é verdade. E desse calorão aí precisava de um ventilador, né? E essas... Assistir TV nem pensar? Mas TV não, não. Tu tem a TV aqui, né? Eu não, não. Não dá pra ligar na bateria? Não dá. Não dá? Olha, TV. Não dá pra assistir TV? A geladeira é uma caixa de isopor. O motor pra gerar energia pra mulher fazer inalação. Isso é vida, minha gente? E essas lâmpadas aqui, de LED aqui, foi um amigo meu, Jacir Zata, que foi lá no Paraguai e trouxe pra mim. Trouxe pra ti. É. Trouxe pra ti. Eu quero atinuar meu banheiro o quê? Não tem energia? Como é que você vai atinuar? Cortar? Tem a cerâmica, tem tudo aí, o banheiro. Como é que tá? Mas não tem o que tu fazer, né, cara? Olha o banheiro. Chuveiro. Tem até uma luz ali pra... De LED também. De LED, pra energia solar, pra poder tomar banho, né, de noite. Mas o chuveiro, ele é frio. Imagina. Quantos... O inverno que passou, 4 graus negativos, o senhor tomava banho gelado? Não, ia lá na minha irmã, tomar banho e tudo. Lá em Xerê? Lá em Xerê. Meu Deus. Obrigado a você. E vamos tentar resolver o seu problema. Vamos tentar resolver. Eu espero que as autoridades, né, vereadores, prefeito, vice, judiciário, juiz, promotor, alguém olhe com carinho pro senhor e pra sua esposa, pra que vocês tenham uma vida decente, pra que... Tá até desligado, o cara fez força. Isso aqui tem uma lâmpada e possa ter, pra poder ligar e poder ter uma vida normal. Obrigado, seu Assis. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito bem. Tá aí a matéria, Ivan Marques, que fizemos ontem lá na Linha Serrinha. A Linha Serrinha hoje, ela é o maior interior do município, né? O maior interior do município hoje, a Linha Serrinha. Ali perto do Lírio Tronco. Eu até me impressionei ontem, fazia tempo que eu não ia pra lá do Lírio, lá. Postes com LED, um capricho, show de bola, asfalto, assim, casas com iluminação. A coisa tá ficando bonita, mas pode ficar mais bonita ainda. Tu sabe o que é isso? Isso é um fruto de um trabalho de Ministério Público. Verdade. Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, né? Que acabaram resultando numa ação que determinou isso. Então, agora, é o que você falou, né? Por outro lado, a gente tem essa citação do seu Assis, né? Seu Assis, um abraço aí pra você, meu querido, né? Não deve ser fácil pra uma pessoa com essa idade, com a esposa, com problema de saúde, fazendo nebulização. Tem que ligar ali o aparelho, o girador ali. A geladeira dele é igual um armário hoje, né? É, um armário, né? Só pra... Um armário pra guardar as coisas, né? Os alimentos ali. Isso. E aí, um isopor, né? Ele carrega aquele isopor dentro do carro dele, da caminhonete dele, do mar... Eu acho que é uma pampa que ele tem na garagem lá. Ele carrega e vem aqui na cidade, na casa da irmã, a irmã dele fabrica o gelo pra ele. Aqueles litros de Coca-Cola, pet, né? E daí congela e ele leva todo dia lá pra poder ter cuidado da comida que faz, né? E a carne, né? Deu pra ver ali, né? E vou dar até uma dica aí pra irmã dele que congela. Sabe que tem uma maneira de tu deixar o gelo ter uma durabilidade maior? Coloca algodão dentro. Algodão? Algodão. Congela esse gelo com algodão, né? Coloca um algodão e dentro da água ele dura quatro vezes, cinco vezes mais aí até. Verdade. É uma duração bem maior. Mas é só uma dica pra que o gelo dure lá, porque de repente ele não precisa vir todo dia pra cidade. Agora, era bom que ele não precisasse nem vir nenhum dia pra cidade por causa desse motivo, né? Então, um senhor que tem quase 70 anos e a esposa dele, os dois vivem lá, tá passando ainda. Eu, assim, o que que a gente... Dá pra colocar aquilo lá que eu te pedi, que o pessoal mandou aqui? Coloca na tela pra nós aí, pra gente... Olha, tá escrito aí, ó. Essa reportagem que o Amorim Pereira está fazendo com esse senhor sobre a falta de energia é revoltante essa situação. É de um ouvinte da Rádio Princesa. Porque o cidadão morador do município perece. Mas quando é pra instalar a luz pros ciganos que chegam na cidade, isso é resolvido rapidamente. Nada contra os ciganos. Mas é muito injusto isso, minha opinião. A nossa ouvinte que mandou pelo WhatsApp, então, essa mensagem, então. Olha, gente, eu... Assim, e eu falei ontem no programa do Ivan, no programa policial, respeitamos o que os ciganos têm de direito, tá? Completamente no Brasil. Mas, na opinião dessa ouvinte, e na minha opinião também, é muito injusto. É muito injusto. Porque esse cidadão e outros que lá moram, perto da casa dele, e outros que moram também em Xancherei, que não tem luz, né? Aqui no Vila União, que estão esperando por energia elétrica. Então, olha, eu acho assim que teve uma época ali que... Não sei se foi a legislatura desse mandato dos vereadores, foi a outra que se reuniram com o Ministério Público, Ivan. E resolveram a parte lá do Lir o Tronco, lá de iluminação, para residências, com o Ministério Público, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores... E a DCAlt também, né? E a DCAlt. Foi a legislatura passada, houve essa reunião, esse debate, e isso foi resolvido. Foi ano passado, Ivan? É. Foi ano retrasado. Ano retrasado. Então foi na outra legislatura, né? Isso. Então, sentaram a mesa, vamos colocar aqui o que precisa ser feito. Ministério Público, Prefeitura e Câmara de Vereadores. O que está faltando de documento? Esse homem aí mostrou. Ele paga IPTU para a Prefeitura, gente. Ele paga iluminação pública. O que falta para resolver? Como é que o... Quem que mandou... Quem mandou ligar a luz para os ciganos? A decisão partiu da onde? Não, mas é... Não, mas é... Eu quero... Eu estou fazendo uma pergunta. Quer que eu responda? Isso, pode responder. Eu posso tentar te ajudar aí. Claro, eu preciso, né? Prefeitura. Prefeitura. Perfeito. Os ciganos foram lá na Prefeitura. E na DCAlt pede para ligar. Eles têm direito. Eles têm direito. É direito. É lei? É lei. Acabou? Mas é uma lei justa, né, Ivan? Não sei. Tu acha ou não? Não, eu acho que é justa, porque é uma lei que dá eles esse direito de dignidade. Claro. Não pode ficar lá sem luz, imagina. Eles vão pagar essa luz lá? Claro, pagam. Apaga a luz. Claro, apaga a luz, apaga a água, apaga tudo. E... Por isso que eu acho. É injusto, né? Porque daí o cidadão está há 40 anos, 50, 60 anos em Xancherê e não consegue ter luz. Né? Aqui no Brasil nós temos algumas regras, né? É. Temos regras, por exemplo, assim... Os ciganos são um povo nômade, né? Nômade, né? Índio também tem uma regra diferente, né? E existe uma regra urbana hoje, né? De loteamento. Enquanto muitas vezes existe o que acontece, que existe muitos loteadores. Antigamente era mais levado assim do oba-oba e se explorava e todos nós pagávamos para deixar alguém rico. Essa é a grande realidade. Ou seja, a Mauri tinha lá um terreno, uma chacra, loteava e não fazia calçamento, não fazia infraestrutura nenhuma, iluminação. E vendia. E vendia e a prefeitura tinha que ir lá e fazia tudo isso. E o Ivan, que não tinha nada a ver com o lucro do Amauri, pagava e o Amauri ganhava. Hoje as regras são diferentes. Para te lotear uma chacra, você tem que deixá-la pronta. Para que realmente quem compra lá tenha toda essa infraestrutura. Que é nada mais do que justo. Não é só você ganhar dinheiro, não é assim que funciona. Então eu acredito que essa lei equilibra a economia em todos os sentidos. Ou seja, se é teu imóvel, você mais tem que dar condições de vender ele com toda a infraestrutura. Mas, voltando à questão do seu Assis, alguma coisa errada tem. Não só ele, tem várias casas ao resto. Existe alguma coisa errada. E que precisa ser apurada. Mas aí como é que a prefeitura cobra o IPTU? Porque é um lote. Sim, mas daí... Mas é um lote. Se cobra o IPTU de todo mundo. Mas aí ele tem a responsabilidade de pagar o IPTU. Mas por outro lado, ele não tem a facilidade de ter energia elétrica na casa. Mas aí tem que... É uma coisa... Não, eu entendo o que eu quero dizer. Entendeu? Eu também quero tentar ser justo aqui. Sim, claro. Até para que exista, porque existem regras. Por isso que eu tenho que dizer. Tem que descobrir por que ele não tem energia. Porque ele está em uma área irregular. Não, não é o caso do seu Assis. Eu só vou dizer aqui para que as pessoas entendam. Não pode ser ligado a iluminação, né? Não estou aqui defendendo a DCLT nada. Mas estou tentando fazer com que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado. O que eu digo que é certo é aquilo que a norma, que a lei diz, né? Não pode ligar a luz no lugar em que é uma área de risco, é uma área verde, é uma área pública. Não tem o IPTU. Então tem todo um regramento que norteia isso. Então tem que ver o que está acontecendo errado lá. E aí tentar encontrar o problema e aí tentar encontrar a saída. Como o exemplo que a gente citou antes, dessa ação que foi feita com o Ministério Público, e aqui destaco todo o trabalho fantástico do doutor Marcos Brandalias, da administração municipal na época, com o prefeito Avelino Menegó lá à frente, da Câmara de Vereadores e da própria DCLT, que se reuniram, os quatro aí, as entidades, e resolveram um problema que não era de nenhum desses entes. Mas levaram para aquelas famílias que padeciam há muito tempo dessa necessidade de energia elétrica, esse resultado. Então eu acho que nós temos que nos unir, buscar alternativa. Eu acho que é importante a matéria que tu fez, porque tu levantou um problema serioso, que a gente tem que levar lá, porque uma pessoa com condições de saúde aí comprometida precisa realmente de atenção e aí acho que todos nós podemos ajudar e temos que encontrar o problema. Ou seja, por que ele está sem energia elétrica? Essa é a resposta e aí trabalhar em cima disso. Tem, e aí eu peço agora, como vereador, tu continua como vereador ou não? Continua. Então tu poderia levantar esse assunto com vereadores, né? Mas é claro, mas tu está levantado para todo mundo, né? Eu acho que, e até eu tenho certeza que a população que está nos ouvindo nesse momento, o Ivan, que é apresentador do programa, mas que é vereador, levar para a Câmara, para a discussão, e que os vereadores sentem com o prefeito, com a DCLT e façam o que fizeram na legislatura passada, resolvam o problema. Se falta alguma coisa para ser cumprida pelos moradores, que avisa, ó, nós precisamos de documento A, documento B, documento C e D, para que aqui a energia chegue na sua casa. Pô, e se não fosse aquelas placas de, como é que se chama? Placas de? Energia solar. Energia solar para clarear de noite dentro da casa lá. Os caras não podem assistir televisão, porque a placa não dá condição para ligar na tomada. Pouca voltagem, talvez. É, pouca voltagem. A geladeira não funciona. Aí tem ali uma caixa de isopor. Não, é realmente muito triste. Tu imagina, tu vi. Não, eu vi ali aquele gerador ali, o nebulizador, até perguntei, ele liga fora? É. Você desliga lá dentro? Lá dentro, imagina o barulhão, né? O barulhão e o gás ruim que produz aquilo lá, né? Você produz um gás que é nada... E assim, eu perguntei para ele lá na matéria. E no inverno que passou ali em julho, o frio, a maioria, ó, esquentar a panela de água no fogão, colocar numa bacia e tomar banho de bacia. Porque como é que eu vou ligar o chuveiro com a temperatura de um grau negativo ou dois graus positivos para tomar banho? Eu e minha senhora com a idade e ela, nós temos problemas de asma, né? E aí tem que tomar banho frio, né? Para piorar a situação da família. Então, assim, não é fácil. Para você, para nós aqui na cidade que temos um conforto, né? Dentro da nossa casa, nós temos geladeira, nós temos ventilador, nós temos ar-condicionado, nós temos televisão, né? Podemos carregar o celular a hora que a gente quer. A vida é boa, né? A vida é boa. Mas agora tu se coloca num casal com mais de 60 anos, né? Então, o Ivan Marques se compromete a levar para a Câmara essa discussão. E que os vereadores se reúnam, os nove vereadores, independente de partido. Prefeito Municipal, Biazus, Decelte, sentem e consigam resolver esses problemas. Se for possível, você resolveu, né? Claro, claro. Vamos responsabilizar as entidades, até porque, de repente, elas não têm culpa nenhuma, né? Com certeza. Mas assim, tu sabe que eu me admirei, Ivan, e é bom. Porque eu errei o caminho. Eles moram na chegada, antes do Lírio, né? Ali onde tem o entroncamento, que tu vai para a igreja da comunidade e tu vai ali para o Lírio. É na ponta ali. E eu errei o caminho e eu fui lá. Passei o Lírio e fui lá para os lados lá. Poste de energia LED, uma qualidade, asfalto. As pessoas felizes da vida, né? Então, assim, puxa vida. Tomara que a gente consiga resolver o problema, né? Porque não é fácil, não. Está certo, meu amigo Ivan? Muito bem. Obrigado pela... Vamos lá. Acho que esse debate enaltece, né? Com certeza. Procurar sempre, como a gente diz aqui, são 55 anos com credibilidade da princesa. Verdade, verdade. E a gente vai procurar trazer os problemas da comunidade, apontar os problemas, levar as entidades e a quem é de responsabilidade ou quem pode ajudar a resolver, para que realmente essa situação do seu Assis e de outras tantas pessoas possam ser resolvidas. Agora, sempre sendo resolvidas do que é permitido, nunca fazendo aqui nada de uma apologia que seja desleal ao que diz a justiça, de maneira alguma. Então, nós vamos trabalhar nisso para ver qual é o problema e depois as entidades responsáveis para nos trazer a explicação vão responder para a gente. Não é nós que vamos responder, e sim quem tem a competência para responder o porquê desse problema até hoje, dessa família aí há bom tempo, está sem luz. Até porque, como você disse, você não. Seu Assis disse que ele já esteve até, inclusive, no próprio Ministério Público. E se não foi ligado à luz, é porque alguma coisa errada tem. Vamos encontrar qual é o erro e ver se existe realmente solução ou não. Se não existe solução, por algum desses motivos que eu alenquei anteriormente, a gente vai ver, então, o que pode ser feito. Voltamos já já, 9 horas e 50 minutos, você na Princesa, Rádio do Povo. Rádio Princesa, há 55 anos, a marca da credibilidade.